E meus amores, rapidinho e antes de ir para o vídeo, eu queria fazer um convite para vocês imperdível. Eu queria falar para vocês sobre o aplicativo de Discord novamente, porque lá sem dúvidas é o seu aplicativo de comunicação que você pode usar para trabalhar, para jogar, para se comunicar mesmo com a família, com os amigos. Aí você pode fazer tudo. Vou deixar o link do meu canal aqui na descrição, meu canal do Discord no caso. E assim, se você não quiser participar do meu canal do Discord, você pode criar o seu próprio. Então não tem desculpa, já acorda lá para o Discord, cria o seu canal e mano, chama todo mundo, papai, mamãe, avô, titia, todo mundo e participa lá, se desvista muito. Nós estamos juntos, galera, bora para o vídeo agora, valeu. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Laude. Estou aqui com o Charelinho. Fala, rapaz. E eu sou a Babi, prazer. Galera, seguinte, estamos aqui na mansão dos mobiles, porque hoje a gente decidiu dar uma trollada daquela... Boa, boa. Então, rapaziada, a gente trouxe aqui um cartomante, na verdade é uma atriz, não é uma... Zilda vai ser o nome dela. Teoricamente vai ser Zilda, o nome dela não é Zilda, ela é uma atriz. Ela vai fingir ser uma cartomante para trollar os meninos com algumas questões do Mundial. Então fala a dica lá, Cromos, tal, tal coisa. Rial, carreira, essas coisas. Então, mano, dá uma trollada aí, ela vai estar com cartas, vai estar com um monte de coisa lá. E vai puxando, vai falando coisa para os moleques. Você diz, nossa, eu quero ver a reação, né? E querendo ou não, quando é assim, a gente fica nervoso, velho. Por mais que você não sabe o que a pessoa vai falar, meu Deus, e se ela falar tal coisa? E às vezes vem aquela coisa que você está pensando em eu, eu vou ficar na mente. É isso mesmo, tá ligado? Você acertou. Então, galera, a gente combinou algumas coisas com ela também, de ela falar, resultado de carta. Então, mano, os caras vão ficar tipo... Caraca, como é que ela está sabendo isso, tá ligado? Como ela sabe? E a gente tem umas perguntas também para fazer por fora, né, Babi? Depois, eu acho que eu não vou conseguir decorar todas, então eu vou dar umas puxadinhas no celular ali. Depois, dá uma olhada para dar aquela olhada e perguntar aí. E botar fogo no paquinho, entendeu? Botar fogo no paquinho. E você acha que eles vão ser campeãs no dia, hein? Não sei lá, mas eu digo, não. Então, galera, estoura o botão de like aí e bora tromar os meninos, que eles não têm nem noção do que vai acontecer agora. E é isso, vamos lá. Galera, chegamos aqui, ó, da Vansal. E aí, Uel, como é que você está? Olha a minha cara que acordou com alergia aqui hoje. O que vai acontecer aqui hoje? A gente está sabendo. A gente vai gravar. Fiquei sabendo que alguém vai, acho que, ler a mão da gente. Ana, o que vai acontecer aqui hoje que eu estou sabendo direito? Você não sabe? Não, eu sei que o Pega chamou ele para o Doc, entendeu? O Pega, o Pega, vem aqui. Não, é ele que mandou. Vim para cá, mulher. Não, mas é o seguinte que eu fiquei sabendo que é cartomante. De cartomante, acho que não é carta, né? É isso. Mas você sabe o que estão fazendo aqui, né? Não, não sabemos. Ah, mais ou menos, né, mano? Você que quer é cartomante. Tá ligado? A mulher vai prever algumas coisas e talvez a gente escute coisas que a gente não queira, entendeu? Você já tiveram alguma experiência com cartomante? Nem eu. A gente vai para lá, ou se tiver aqui, ela está aqui. Não sei, ela já está aqui? Já. Então vamos lá, não é? Todo mundo. Ah, então vamos lá, então. Não sei se não se puder nem eu puxar, né, velho? Claro, é. Você que veio para cá apresentar. Opa, pode entrar? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A senhora acordou cedo para falar que nós vai ser campeão, né? Vamos ver o que desenhar. Bom dia, como vocês estão se sentindo? Tudo bem. Todos bem? Eu vou perguntar, mas eu podia apresentar para a gente o seu nome? Então eu vou, não vai ser um jogo individual, vai ser um jogo para vocês, coletivo, para a equipe. Eu gostaria que cada um, se fosse possível, falasse seu nome. Além disso, durante o jogo, por favor, silêncio. Se possível, mãozinhas e perninhas descruzadas e perguntas somente depois que terminar de ler as cartas. Por favor, seu nome? Vou falar o meu apelido. Tudo bem? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Cada carta, ela vai dar um significado. E isso, vocês têm capacidade para entender o significado dela. Qualquer dúvida, quando terminar, perguntem que eu respondo. Nuda. Pode ficar tranquilo. Pode ficar calmo. Você está um pouco tempo. Cronos, você tem que ficar mais tranquilo. Não se cobrar tanto esse seu sonho de voltar ao topo. Isso está muito difícil. Para isso acontecer, você vai ter que se dedicar muito, exaustivamente. Treine, treine, se dedique. Foque, foque. Bom. Cronos, saiu aqui de volta para você um relógio. Deve ser esse tempo da sua cobrança que você tem que diminuir um pouco. Brabox. Você tem que confiar muito, muito na sua própria intuição. Acredite no seu carisma. Não somente nas suas habilidades técnicas. Lembre-se sempre. O tempo passa. As oportunidades não. Acredite bastante na sua intuição. Will, muito cuidado em terras estrangeiras com o que você vai comer. Estou vendo aqui o que você pode ter uma intoxicação alimentar. Cuidado com o alimento que você ingerir. Eu ingerei, pelo amor de Deus. Tauã. 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 Em terras estrangeiras, cuidado com as pessoas ao seu redor. Porque muita gente tem inveja das suas habilidades, da sua beleza pessoal. Podem tentar te atrapalhar com palavras ou atitudes. Nuda, você tem que ser mais livre, soltar mais, confiar, falar o que vai dentro de você. Para as pessoas que você tem confiança, porque elas já te conhecem. Quando você reprime isso aí dentro, isso te faz mal, te consome cronos. O seu relacionamento pessoal está correndo perigo. Por causa de ciúmes, que você tem uma relação muito boa e diferente com um membro da equipe. E principalmente agora que vocês vão viajar, vocês vão estar juntos e ficarem confinados juntos. Então, presta atenção. Bravó. Você precisa fazer um tratamento de voz. Você precisa aprender a falar com a alma. Para que as pessoas que estão ao seu redor, a sua equipe, eles possam te escutar melhor. Aprender a falar com o sentimento. Alguma pergunta que alguém queira fazer? Já não precisa para ser campeão. Você pode fazer um favor para mim? Apaga essa velhinha aqui, vamos ver a resposta. Uau. Olha, ela vai precisar que vocês tenham muito foco, muito treino. Isso está na mão de vocês. Mais alguém? Nenhuma pergunta mais? Vai ter algum jogador destaque da equipe da Laude? Para a velhinha vermelha para mim, por favor. Uma coisa que ajuda muito para vocês melhorarem é se vocês, não sei se vocês conhecem a yoga, entrar em contato com a yoga. Praticar yoga, isso dá uma elevação muito boa mental, espiritual, comer verduras, tudo isso ajuda bastante a vocês. Mais alguma coisa? Estava pensando, será que o nosso destaque é o Freud? Ele é o Marcos. O Freud é o Marcos. Será que alguma sacada de Deus? Ela falou até Vinicius em vez de Vinicius. A gente falou para ela que era Vinicius, mas ela sabe. Eu não sabia nem que tinha um Marcos aqui. Ele não está nem aqui. Ah, tá. Ele tem esse Marcos. Tem mais alguma coisa? Como o último, alguém pode assoprar essa vela aqui que seria a última das respostas. Gente, para o time de vocês, tem uma criança que é um prodígio. Basta você ensiná-lo e trazê-lo para jogar com vocês. Vocês já têm esse talento. Vocês só precisam ensinar esse talento a jogar e trazê-lo para o time. Eu vou falar o nome que está aparecendo aqui. É um tal de Arthur. Está aqui o Arthur? Vocês conhecem? Tem essa? Qual que está aqui? Alguma dúvida? Alguma coisa? Nada mais? Então, muito obrigado por todo esse tempo. O que vocês dedicaram. Sucesso. Muito talento aqui. Enfim, tudo aquilo que eu falei. E tem alguém aqui que precisa cuidar bem desse sentimento, tá? Quando falar. Falar os seus sentimentos. Não ficarem cabulados de expor. Confiem. Acreditem. Vocês são capazes. Vocês são vencedores. Senão, não tinha ninguém aqui, gente. Deus acompanhe. Deus abençoe. Quanta coisa que vocês esperavam? Para confessar o mundo, de fato, não. Daí, a gente ama. Não é pronto, não é isso? Normalmente, a gente come lá. Agora, na pele aqui, eu ia nessa. Eu vou meditar mesmo. Prestem atenção com cada coisa que você vai ali botar no prato. O que você achar de diferente, que você resolveu experimentar, deixa para o último dia. Que se der algum piriri, você já está indo embora. Não está descontando de novo. Não viu mesmo. Cada país tem uma característica e a gente não está muito familiarizado com isso, né? Então, ficar atento sempre é bom. O namoro aí de alguém estiver pendente, então aproveita antes de viajar e explica a situação. Tudo que a gente pensar com positividade, com alto astral, com verdade, ajudem muito. E não tenham medo. Encare o mundo de frente. Vocês são talentos, são jovens. Tem que meter a cara mesmo. Fazer aquilo que acredita, aquilo que gosta. Verdadeiramente. Com muito amor e respeito. Sim. Obrigada, Nilson. Obrigada, né? Will, o que você achou? Achei que agora, tipo assim, me assustou muito para comer qualquer coisa lá, na moral. Tu achou, Caló? Eu achei que foi bom, mas faltou algumas coisas para mim, para o Will usar daí. Para a Boxe teve Du. A porvinha também. Porque eu não tinha pergunta. Eu queria que viesse dela. Bom, agora cada um tem o seu nome de verdade, inclusive eu. É, Bartô. Marcos. Wilson. Aê, Willian. Calma. William. Eu não sou a Zilda, eu sou a X. E isso foi... Uma... 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 Gente, desculpa. É que eu desconfiar, para eu desconfiar. Eu acho que eu sou pra irmã, tem muita coisa que ela fala, mentindo, mas tem coisa que não fala. Parece que tem umas coisas que alguém passou, velho. Que é que eu sou. Ah, você vai estar no escrito nas cartas. Eu li, você vai estar no escrito nas cartas. E vai dar a língua sempre. Eu li, você vai estar no passado. Eu falei, agora ele quer comprar uma mochila. Não é possível, não, cara. Eu vou comprar uma mochila que eu queria, né? Quando ela... Porque ela falou que você saiu, podia dar merda. É, não, eu não estou entrei daqui. Não, quando ela falou do Cronos, a primeira carta, pelo menos quando foi, a segunda, apareceu um relógio aqui. E se alguma coisa eu falei, o Cronos vai ficar assim, ó. Eu tava sonhando muito por isso, mas o meu sonho tava, esse é o sonho mais maluco, tá ligado? Esse é o sonho do que é louco. Mas assim, eu penso muito e acredito que eu posso ser o melhor do mundo de novo, tá ligado? E vai ser, ó. Por outro lado. Aí eu fiquei pro outro. Mais sentido. E foi só pra vocês darem umas gargalhadas, brincarem, ficarem com as traulas em cima. Porque o que vocês vão ter pela frente é uma coisa bem punk. Mas que vocês, se estão aqui, são capazes. Com certeza. Então, acreditem em você, de verdade, quem tá falando aqui não é a Zilda, tá? Sou eu, cheiro aí, tá bom? Obrigado, obrigado. Fiquem em paz. Então é isso, galera. Estoura o botão de like no vídeo aí. Quem sabe terá uma próxima trollagem com os meninos aí. Essa foi boa, mano. Essa foi boa. Acho que aí no começo, aí os cara começou a, tipo, grudar, né? Não, eles estavam todos tentos. Ninguém falava nada tanto que tentou. Foi só eu e vocês. Não, então, eu até estranhei. Mano, o clima de silêncio, ela pediu pra ficar em silêncio. É, ela pediu pra ir silêncio. Tava muito silêncio, mano. Tava muito silêncio. Tinha que eu queria rir, mas aí eu segurava, tanto mais. Mas deu certo. No final, os meninos caíram e... É isso. Então estoura o botão de like e compartilha com os amigos. É nóis. Até a próxima e fomos.